§ 60. Efetuada as diligências e interrogado o paciente, o juiz decidirá fundamentadamente dentro de 24 horas. § 1º Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantido na prisão. § 2º Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da evacuação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento. § 3º Se a ilegalidade decorrer de fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará o valor desta, que poderá ser prestada perante ele, remetendo, neste caso, a autoridade, os recitivos autos para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial. § 4º Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo conduto assinado pelo juiz. § 5º Será incontinente enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo. § 6º Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja ou da sede do juízo ou do tribunal de apelação, que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver observadas formalidades estabelecidas no art. 289, parágrafo único, infine ou por via postal. Art. 661. Em caso de competência originária do tribunal de apelação, a petição de habeas dos corpos será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal, ou da câmara criminal, ou da turma que estiver reunida ou primeiro tiver de reunir-se. Art. 662. Se a petição contiver os requisitos do art. 654, parágrafo 1º, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo, logo que lhe for apresentada a petição. Art. 663. As diligências do art. anterior não serão ordenadas se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido e elimine. Neste caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma, para que delibere a respeito. Art. 664. Recebidas as informações ou dispensadas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria dos votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Art. 665. O secretário do tribunal lavará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, câmara ou turma, será dirigida, por ofício ou telegrama, ao detentor, ao carcereiro, à autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento. Parágrafo único. A ordem, transmitida por telegrama, obedecerá ao disposto no art. 289, parágrafo único e fine. Art. 666. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária. Art. 667. No processo e julgamento do habeas corpus de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recurso e das decisões de última ou única instância de negatória de habeas corpus, observará no que lhes for aplicável o disposto nos artigos anteriores, devendo ao regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares. LIVRO IV DA EXECUÇÃO TÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 668. A execução, onde não houver juiz especial, incumbirá ao juiz da sentença, ou, se a decisão for do tribunal do júri, ao seu presidente. Parágrafo único. Se a decisão for de tribunal superior, nos casos de sua competência originária, caberá ao respectivo presidente prover-lhe a execução. Art. 669. Só depois de passar em julgado, será exequível a sentença salvo. I. Quando condenatória, para o efeito de sujeitar o réu à prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança. II. Quando absolutória, para o fim de imediata soltura do réu, desde que não a decisão proferida em processo por crime, a que a lei comine pena de reclusão, no máximo por tempo igual ou superior a oito anos. Art. 670. No caso de decisão absolutória confirmada ou proferida, em grau de apelação, incumbrará ao relator fazer expedir o alvará de soltura, de que dará imediatamente conhecimento ao juiz de primeira instância. Art. 671. Os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo juiz. Art. 672. Computar-se-á na pena privativa de liberdade ou tempo. I. De prisão preventiva no Brasil ou no estrangeiro. II. De prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro. III. De internação em um hospital ou manicômio. Art. 673. Verificado que o réu, pendente à apelação por ele interposta, já sofreu prisão por tempo igual ao da pena a que foi condenado, o relator do feito mandará pô-lo imediatamente em liberdade, sem prejuízo do julgamento do recurso, salvo se, no caso de crime, a que a lei comine pena de reclusão, no máximo por tempo igual ou superior a oito anos, o querelante ou o Ministério Público também houver apelado da sentença condenatória. TÍTULO II DA EXECUÇÃO DAS PENAS EM ESPÉCIE CAPÍTULO I DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE Art. 674. Transitando em julgado a sentença quem impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. Na hipótese do art. 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas. Art. 675. No caso de ainda não tiver expedido o mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou, por estar afiançado, o juiz ou o presidente da Câmara ou Tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória. § 1º No caso de reformada pela superior instância, em grau de recurso, a sentença absolutória, estando o réu solto ou o presidente da Câmara ou do Tribunal, fará, logo após a cessão de julgamento, remeter ao chefe de polícia o mandado de prisão do condenado. § 2º Se o réu estiver em prisão especial, deverá, ressalvado ou disposto na legislação relativa aos militares, ser expedida ordem para imediata remoção para prisão comum, até que se verifique a expedição de carta de guia para cumprimento de pena. Art. 676. A carta de guia, extraída pelo escrivão e assinada pelo juiz, que a rubricará em todas as folhas, será remetida ao diretor do estabelecimento em que tenha de ser cumprida a sentença condenatória, e conterá o nome do réu e a alcunha que for conhecido, a sua qualificação civil, naturalidade, filiação, idade, estado e profissão. Instrução e se constar o número de redito geral do Instituto de Identificação Estatística ou de Repartição Congênito. III. O teor integral da sentença condenatória é a data de determinação da pena. Parágrafo único. Respedido carta de guia para o cumprimento de uma pena, se o réu estiver cumprindo outra só depois de determinada execução, desta será aquela executada. Retificar-se-á a carta de guia sempre que sobrevenha modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Parágrafo único. Falta-se-á.